Reginaldo, faz garçom pra gente. Garçom. Garçom. Como é que foi feita a garçom? Olha, foi a primeira música que eu fiz, que não foi pra mim. Normalmente eu componho pra mim, sabe? Eu não sou muito difícil de estar compondo, não. Mas eu estava, um certo dia, estava estourado, e chegou um amigo meu que pediu pra fazer... Ele estava com problema de feira, ele não ganhava pra fazer feira. História verídica. E pediu pra fazer uma música de sucesso pra ele explodir. E eu escrevi o garçom. E dei pra ele, e no dia da gravação, um dos produtores geniais que existem no Brasil ou no mundo todo, disse, você não vai gravar porque a música é muito brega. Aí eu gravei, e eu vivo ganhando do garçom, trabalhando do garçom. Eu chego no aeroporto do Galeão, ou no Salgado Filho, ou, sabe, as pessoas, ou em Congões, dizem, ô garçom, ô garçom, neném, mais ou menos nós, olha lá o garçom. Então o garçom foi uma felicidade. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos.